Olá pessoal, meu nome é Cléria, vamos para mais um vídeo do canal Plantando e Reciclando com Amor. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar plantando um cacto nessa parte aqui do motor, do liquidificador, que danificou. Vamos lá? Vou colocar a brita no fundo para a adenagem da água. Um pouco de substrato. Mais um pouco de substrato. Esse aqui é o cacto que eu vou plantar, esse é um cacto azul. Tem que colocar a luva porque tem espinho. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte, compartilhe, dê o seu like. Se inscreve aí para receber notificação dos próximos vídeos. Vou colocar, abri pedra agora para decorar. E aí E aí Então é isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí